Flamengo e São Paulo, eu falei aqui no programa, são duas camisas pesadas mundialmente falando, momentos distintos, não é? Eu vou começar mostrando aqui a prévia do Flamengo, o Tite não apareceu, mas o Tite é o técnico, não é? Ah, a prévia. E aí, olha aí, ó. Tá tirando, ó. Puda pra prévia do São Paulo, vamos ver a prévia do São Paulo. Não deixa o Sgarb baixar em você. Prévia do São Paulo. Uma leve tendência a muretar, mas não vou não, eu acho que o Flamengo ganha esse jogo aí 2x1. Sr. Celso Dario Unzel. Você me cobrou uma goleada. Você fala assim, essa palpite vai ser goleada. Não, não cobrei, tô brincando. Pra você, assim, pro teu padrão, 3x0 é goleada? 3x0, não é aquela goleada, mas é uma goleada. Mas eu esperava mais, hein, prof? Você prometeu, prometeu. Não, 3x0. É, pressiona mesmo, pressiona mesmo. 3x0, acho que o Flamengo faz 3x0 no São Paulo hoje. Salve, nação! Saudações, Ubrunegra! Separei um vídeo especial pra vocês com os palpites para Flamengo e São Paulo. Galera, hoje tem o sorteio da Copa do Brasil. É daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, vamos fazer o react aqui no nosso canal, tá bom? Se você quiser acompanhar o react, fique à vontade. Teremos aí convidados são paulinos e vamos bater aquele papo sobre o clássico de hoje entre Flamengo e São Paulo. Temos aqui um corte da Band com os palpites e temos aqui também um corte da ESPN Brasil com os palpites. Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a deixar o like, se inscreva e ative o sininho. As imagens são dos canais Band e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Mas enfim, a Série A recomeçou muitas polêmicas da primeira rodada e agora a expectativa é que nesse segundo momento do Campeonato Brasileiro tenhamos mais futebol, bola rolando, golaços como os de ontem lá na Casa de Apostas Arena Fontenova. E olha só, Arena do Grêmio, Grêmio Atlético Paranaense. O líder do campeonato, o Furacão, entra em campo às sete da noite. No mesmo horário, só que no Nabi Abishedid, teremos Bragantino e Vasco da Gama. Aí muitos jogos às oito da noite. Na Arena MRV, o Galo enfrenta o Criciúma. Na Arena Barueri, o Palmeiras joga contra o meu Internacional. Teremos o Castelão, Fortaleza e Cruzeiro também. E lá no Alfredo Giacone, é a vez de Juventude e Corinthians. Jogo isolado, nove e meia da noite no Maracanã. Flamengo e São Paulo, jogaço. E amanhã, como eu citei, finalizaremos a segunda rodada da Série A no Newton Santos, com o Botafogo e Atlético Goianiense. Lembrando que Cuiabá e Vitória é um jogo que foi adiado por conta da Copa Verde, de participação do Cuiabá, então a data ainda não está definida. Para fazer um resumão da rodada que começou ontem, enfim, tem jogos hoje. Eu citei ontem aqui, para não mudar um pouco do meu comentário. O Grêmio, eu acho que precisa fazer uma participação interessante, um jogo interessante, de repente conquistar a vitória. Mas enfrenta um time que, com o Cuca, está jogando muito bem. Um time muito equilibrado. O jogo do Palmeiras e Internacional é um jogo grande. Apesar do Internacional não ter ali, não tem nem o Alan Patrick, muito menos o Ener Valencia. O Fernando acabou também ficando fora. Então, o Inter entra um pouco pressionado para essa partida. E olha para o jogo do Flamengo com o São Paulo. São Paulo extremamente pressionado. Falando neste confronto, o Flamengo e São Paulo, ele pode ser decisivo para a permanência ou saída de Thiago Carpini. Isso aí. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela de volta na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. A próxima partida sempre é a mais importante. E esses pontos que, muitas vezes, nós pensamos que são administráveis, entre aspas, são o que fazem a diferença no final. Então, é isso. Como eu disse, nossa estreia é em casa. A gente espera que o torcedor compareça. E não só compareça, mas continue contagiando a nossa equipe com a motivação, com gritos de incentivo. A gente tem visto que, muitas vezes, quando começa a desacelerar, os desgastes naturais da partida, muitas vezes a gente encontra forças nesse apoio externo. O provável São Paulo, que vai a campo, tem Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Galopo. E no ataque, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Bem desfalcado. O que eu posso dizer para o torcedor é que a gente segue trabalhando com um pouco de paciência, por mais que seja difícil nesse momento, mas a gente precisa trabalhar, precisa evoluir, precisamos melhorar. Aí, para o torcedor, a chateação dele é a nossa. E, mais vezes, parabenizá-lo que se tem um ponto positivo nesse momento turbulento que o São Paulo vive, é o torcedor São Paulino. Uma vitória do São Paulo hoje no Maracanã seria uma surpresa para você? Bastante. Não vou mentir, não, ficar enganando o torcedor, não. Seria uma surpresa muito grande. E eu sinto que os torcedores também pensam dessa forma, porque o Flamengo é um time hoje que tem muito mais qualidade, tem um treinador que sabe motivar os seus jogadores. A gente mostrou ali, mostramos a prévia dos dois times. Provavelmente deve-se confirmar as prévias, o Galopo sendo ali o articulador no lugar do Ramos Rodrigues, que não vai poder jogar por causa de uma lesão muscular. Então, assim, entra pressionado diante de um time que está vivendo um momento muito mais tranquilo e que tem muita qualidade. Vai ser surpresa se caso o São Paulo vim de lá com um bom resultado. Agora, vale aqui citar que o Flamengo não foi tão bem contra o Atlético Goianiense. Não sobrou na partida, ganhou, mas um jogo muito polêmico, com acréscimos, expulsões. E agora o Flamengo também precisa mostrar mais futebol que nós já vimos em alguns momentos da temporada. O torcedor ainda está cabreiro, começou a Libertadores lá na Colômbia não da melhor maneira possível, mas a gente vê que é um time que promete ser um dos protagonistas da temporada. Eu concordo. Eu concordo que o começo de Libertadores não foi da forma que o torcedor flamenguista gostaria. No Campeonato Brasileiro também da mesma forma, independentemente das polêmicas que a gente vem falando desde o final de semana. Mas é um time muito competitivo. É um time que está jogando a ritmo de música. Às vezes, falta esse equilíbrio durante a partida, porque há uma oscilação dentro do jogo. O meio de campo do Flamengo é um meio de campo muito dinâmico. O São Paulo vai ter problemas, provavelmente com o Pablo Maia ali e também o Alisson no meio de campo. Eles vão precisar se movimentar bastante, se desgastar bastante, para tentar equilibrar, pelo menos na marcação, esse meio campo do... É, no jogo no meio de campo dessa partida aí. Agora vamos diretamente para Flamengo e São Paulo. Eu falei aqui no programa, são duas camisas pesadas mundialmente falando, momentos distintos, não é? Eu vou começar mostrando aqui a prévia do Flamengo. O Tite não apareceu, mas o Tite é o técnico, não é? E depois o Dedê vai aqui para apresentar o São Paulo, pode ser? Então tá, o Rossi... É o mais experiente, né? Porque o emocionado aqui está... Se você quiser trazer o Sgabi, você fica à vontade. Se for o Sgabi, vai ter que ir de fraudão aí. Então é melhor que o Dedê. O Flamengo deve se apresentar hoje no Maracanã, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E olha que tem zagueiro pedindo passagem também aí, que é o outro Léo Ortiz. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e na frente, de um lado, o Luiz Araújo, de outro, Everton Cebolinha e centralizado, Pedro. Imaginamos que o Tite vá com essa formação, Dedê. É, vamos lá. Segue o espetáculo. Essa é a... Olha o Sgabi, o Sgabi. Dá isso na zá. O Sgabi indo, vai, Dedê. O Sgabi indo. E o pé. E o pezinho. Pé de pato. O Sgabi. Bom, vou ficar desse lado aqui. Escorrendo aí. Sério, vou trazer um pé de pato no programa para eles. Falando em pato, adoro os patos. Eu acho que não vai ter novidade aqui na prévia do Flamengo. Do Flamengo. Há uma dúvida da volta do Gerson, mas acho que o Gerson, como acabou de voltar, acho que vai demorar um tempinho para ele, de repente, recuperar o lugar dele, porque o De La Cruz, na teoria, está fazendo a função do Gerson. Então, há uma discussão se, quando o Gerson estiver bem, 100%, se sai o Luiz Araújo, que todo mundo está discutindo, que provavelmente, a minha opinião, se caso o Gerson alcançar um nível técnico... Lembra como é que você falava nos primórdios do programa? Então, quer dizer que o Gerson vai esperar na casinha. Na casinha. É, e eu acho que é justo. Lembra disso? E dentro de uma hierarquia de uma condução do Tite, ele usa muito esse. Então, o De La Cruz realmente merece ser o titular, então acho que não vai ter nenhuma... Fez um golaço de falta contra o Atlético do Enrique. É, eu acho que não vai ter nenhuma novidade na prévia. Pera aí, segundo tempo, tem Gerson, tem Bruno Henrique... Calma, Chico. Calma. Ai, Chico. Calma, Chico. Agora, vamos ver a prévia. E aí, olha aí. Não, tá tirando a prévia do São Paulo. Vamos ver a prévia do São Paulo. Não deixa o Sgarb baixar em você. Prévia do São Paulo. O Danilson. Então, faz por favor. Pode fazer uma gentileza? Por favor. O Sgarb apresentando uma parte do time e você apresentando a outra. Tá, não, obrigado. Não, 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 ele vai interpretar. Não, muito obrigado. Mas assim, rapidinho. Acho que o que chama mais atenção nesse jogo é a situação do Carpinho. Isso é fato. Independentemente de quem... Deixa eu perguntar, ele tá confirmado? Independentemente de quem ele escolheu pra jogar contra o Flamengo, ele entra muito pressionado. Né? A gente, a gente... Falamos ontem aqui, todo mundo, acho que... Calma, gente. Vai cair o Carpinho ou vai cair o São Paulo? Que eu quero entender, né, Grão? Tava todo mundo de acordo aqui que faltou o respaldo da diretoria nesse momento, né? Que nenhum diretor, nenhum presidente, ninguém veio ao público falar sobre a permanência ou não. Ele tá cumprindo o aviso. Demissionado. É, aí o Ulisse trouxe a resenha do Diego Alonso, né? Que tal, que o Diego Alonso não tá querendo sair de lá, né? Mas se ele machucar, ele pode ser substituído, se ele machucar. Mas assim, o Carpinho, com tantas lesões que o São Paulo tem hoje, é o Rafael, o Igor Vinícius, que pra mim, merece ser o titular. Você tá gaguejando no São Paulo, velho? Não, eu tava pensando numa possibilidade de três zagueiros, mas eu acho que ele vai com o Arboledo, o Diego Costa e o Wellington. Você tá gaguejando no lateral. Vai abandonar o esquema com três zagueiros? Vai abandonar o esquema com três zagueiros? É, eu acho que ele vai nessa, com a linha de quatro, até porque... É, o Pablo Maia titularíssimo, o Alisson da mesma forma, aqui a entrada do Galopo por causa do... Do Rames. Do Rames Rodrigues, que, meu Deus do céu. Do Rames, do Lucas. Rames, do Lucas. Aí, Luciano, Caleri e Ferreirinha. Daqui pra frente, essa escalação aqui eu acho ideal. O Flamengo joga bem pelos lados do campo e o Flamengo tem uma dinâmica interessante no meio. Eu acho que esses dois jogadores aqui vão ser importantes hoje. Na sua teoria, tem chance. Zero a zero. É impressionante, tá todo mundo no mesmo barco, não sei porquê. É, Denise. Agora, será que o Isgard vai falar sobre o São Paulo, mas será que o Everton vai deixar o Denilson mais alegre, mais animado, porque não senti firmeza quando ele trouxe a escalação de São Paulo, hein, Everton? Conversa com ele aí, vocês estão um de frente pro outro. Ô, magrinho, vai fazer a cirurgia quando, irmão? Vou conversar, vou conversar. Não sei se você já ouviu falar num negócio, Dedê, chamado... Fralda. Fralda? Se não conhece, garra nele, filho. Garra nele, porque vai ser difícil segurar esse Flamengo na temporada. O grande detalhe é que, além do Flamengo ser o que é, além do elenco ser realmente espetacular, e é espetacular mesmo, você olha pra esse provável Flamengo. E aí você fala, nossa... Aí quando você olha pro banco, você fala, nossa... Os caras têm dois times lá. Dois times lá. Então, eles são favoritaços e serem favoritos não quer dizer que vão ganhar o campeonato. E aí eu olho para o São Paulo, que ainda há uma indefinição sobre a questão envolvendo o treinador. E essas coisas pesam. Agora, eu não sei que tipo de preleção o Carpini vai fazer, eu não sei se os caras estão fechados com ele. Já falei aqui pelo menos umas 30 vezes que eu sou um grande admirador do trabalho do Carpini. Sinto muito pelo momento que ele está passando e sinto muito pela saída dele. Então, pra esse jogo aí, o Flamengo é muito favorito. Eu estou com uma leve tendência a muretar, mas não vou não. Eu acho que o Flamengo ganha esse jogo aí 2x1. O Everton, será que tem algum sentimento de revanche do Flamengo por causa da perda do título da Copa do Brasil, hein, Sgarbi? De repente, os caras vão lembrar disso, vão ter mais motivação ainda. Até porque no Maracanã o São Paulo gosta de aprontar, né? O Caleri, quando está loiro lá, aliás, o negócio ficava difícil. Ué, não entendi. O que é que eu falei? O Caleri fez gol na final da Copa do Brasil loiro lá. Tem a brincadeira, quando o Gabigol está loiro, esquece. Quando o Caleri está loiro, esquece. Ah, meu Deus. Entendeu? Tá aí, Alec. Ué, o Caleri gosta de ser provocado. É, contrata a Xuxa pra jogar a Angécia. A Renata. Contata a Xuxa, a Angécia e a Renata também, pô. Eu tenho lugar no time titular do Real Tomaiapo. Olha lá, Tomaiapo. Vamos lá, vai. Um sentimento de torcedor. Formação de São Paulo hoje é em nome do pai, do filho e do Espírito Santo também. O quê? Mas é a grande verdade. É a formação. A gente vai ali. Então você vai seguir o conselho do Everton? É, mas é. Eu estou vendo muitos São Paulinos. O mais otimista está falando que o São Paulo empata hoje. E é um fato. Pelo momento de São Paulo, pelo time do Flamengo, que tem esse elenco maravilhoso que o Flamengo tem. Para mim, se o São Paulo conseguir um empate no Maracanã é um lucro. Ainda mais pela situação do Thiago Carpini, que basicamente sabe que hoje a tendência de ser o último jogo dele pelo São Paulo é gigantesca. Nem deve amanhã, no caso, treinar com o time de São Paulo mais. Já vai ficar no Rio lá, curtir uma praia. Curtir uma praia. O São Paulo já está atrás de outro treinador. Então, para mim, a tendência é essa. São Paulo... Eu acho que o Carpini... Os dois estão gaguejando, meu. Não, não é gaguejando. Daronco, Daronca, pitara partida. Anderson, Daronco. Então já era, meu Deus do céu. Mas é um jogo importante para o São Paulo, porque se conseguir um resultado minimamente bom contra o Flamengo, dá um ânimo melhor para a equipe. Só que eu, particularmente, com o que eu estou vendo de desempenho, de resultado do Tricolor, eu não acredito muito nisso. Eu não acredito. De verdade. Agora, Ulisses, eu estou sentindo uma depressão profunda no programa. Um sentimento muito negativo em relação ao São Paulo. Tudo bem que não tem Rafinha. Tem uma rica que fala, um sentimento natural que acontece com razão. Foi bem, pai. Eu estou sentindo até cheiro desse medo. Nós temos momentos... Fazia tempo que eu não via nesse programa tanta gente se conformando com o empate. Aí, ó. Tem gente falando que vai dar volta olímpica. Pô, já foi para você. Mas tem empate que vale volta olímpica. O vivo não falou, não. Quando o seu time... Quando o seu time... Mas vou falar um negócio, não sei. Vou pensar na possibilidade. Eu acho que a situação do Carpini, ela... Acho, não tenho convicção, é certo isso para todo mundo ver, de que é uma situação muitíssimo complicada. A permanência dele no São Paulo. E eu acho que ele não é de todo culpado, né? Existe uma preparação física, existe um desgaste, existe contusões. Não só contusões, como nos debatemos ontem aqui, do lado de clínico, não. Contusão de pancada, de porrada, de chegada. De... 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 Mas a batata dele está assando. Todo mundo gaguejando. E uma derrota... Derrota... Sabe, aproxima, vai empurrando. Sabe quando você está indo com o abismo, que acabou o freio? É a derrota. É a mesma coisa, não tem jeito. São Paulo já está atrás de outro treinador. Quando você vai numa ladeira abaixo, você precisa cuidar do joelho, né, Chico? Do técnico Tite, com Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Varela estava fora no último jogo, tanto que o Ayrton Lucas jogou... Ele teve um quadro viral, né? É. 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 E o Maran... Ainda com o Bruno Henrique entrando durante o jogo, deixando a marca de artilheiro. Hoje, o São Paulo com o Thiago Carpini. Não sei por quanto tempo. Rafael no gol. Igor Vinícius Arbolenda, Diego Costa e Wellington. Pablo Maia, seleção brasileira. Alisson. Luciano. Luciano gosta de jogo grande, hein? Nossa. Ele gosta de meter gol nesse jogo. Gosta de... Gosta de provocar adversário. Galopo, tem sido muito pedido pela torcida tricolor Ou Michel Araújo Ferreirinha Hum, vou mudar meu palpite, hein Ferreirinha vai jogar Galeri sempre tem gol Hum, meu Deus, meu palpite tá mudando, hein Depois dessas falas do Breler Fala do Eugênio Caleri escalado Professor lembrando o Sérginho Cholapa Vamos lá com o nosso Sai do Muro de hoje Ué, saiu do mureteiro do Prato Pra você hoje? É, eu tô sentado no lugar dele Deve ser por isso Gostei dessa, hein Empate, vale Você incorporou o Prats mesmo Incorporou o Prats, sensacional Eu acho que Eugênio Leal e Breler tem que ficar Pra os dois últimos, né Porque a narrativa deles é de uma Vitória vassaladora do tricolor De tanta gente Eles não falaram isso Calma Vamos começar com o professor Celso Dario Um zelto Você me cobrou uma goleada Você fala assim Ah, o palpite vai ser goleada Não, não cobrei, tô brincando Pra você assim Pro teu padrão 3x0 é goleada? 3x0 Não é aquela goleada Mas é uma goleada Mas eu esperava mais, hein, prof? Você prometeu Prometeu Não, 3x0 É, pressiona mesmo Pressiona mesmo 3x0 Acho que o Flamengo Faz 3x0 no São Paulo hoje Caleri vai jogar Ferreirinha vai jogar Não vai ter um golzinho Do tricolor Acho que não 3x0 para o Flamengo É o palpite Do professor Celso Mzelt Caleri vai jogar, né? Vai Luciano? Mas tem que tocar nele Luciano, Ferreirinha Vão jogar Vão Tricolor mordendo Carpini E Rames hoje não joga Calopo não sei se vai jogar A gente viu aí Vai ter gol do tricolor Então o meu palpite É 3x1 para o Flamengo Certo? Tá bom? Quase que nem o meu Deu um gol para o São Paulo Tá certo Vamos agora com Breiller Que enfatizou As qualidades E as possibilidades Ah Quero mandar um abraço Para um amigo Que está nos assistindo Rodrigo Bueno Bubu Mandou mensagem Ele está desde o começo Viu com a gente É que eu vi depois Mas ele mandou Não são 15 São 14 títulos Do Real Madrid Rodrigo Van Bueno E falou Que não vê Todas essas possibilidades Para o São Paulo Palpite do Bubu 2x0 Flamengo Bubu Que é a estrela Do F90 Esse palpite do Bubu A gente sabe Quais são as intenções Ah é? Eu não sei Não, ele falou Eu confio nele Qual o seu palpite? Ah, eu vou cobrar Um de você também Pelo menos um gol Para o São Paulo Não, não Você conectou A defesa do Flamengo Vai ter que ter gol Do São Paulo Profe, você mesmo disse Aqui não precisa De coerência Não precisa de coerência? Não, não A gente comenta uma coisa O palpite é outra É? O palpite não é ciência Tem que explicar então O palpite é palpite Então vai lá Mas eu peço desculpas Porque muitos torcedores Tricolores vão ficar bravos Com o meu palpite Não, não tem que pedir desculpa Não Não, vão ficar bravos Com o meu palpite Porque tem muito torcedor Do São Paulo Que deseja um tropeço hoje Para cair o Carpini Mas vejo que o São Paulo Tem condição de fazer Um jogo competitivo Não pode empate Então vai 1x0 São Paulo Você foi coerente Com o seu discurso Ah, não era para ser coerente Então deixa eu mudar Você foi coerente Não, não Só observo, galera Fala no final Você enfatizou O que está sendo colocado aqui O senhor está insinuando Que eu interpretei errado A sua fala Você está, de repente Deturpando um pouco O diagnóstico do Abel Matou o seu palpite Eu falei que o Flamengo É melhor Um momento Professor, o que você entendeu Da explanação dele? Ele, acho que você está Um pouco empolgadinho Eu? É Não, mas o que você entendeu Quando ele falou sobre o jogo? Qual vai ser o palpite dele? O São Paulo Eu espero um palpite Para o São Paulo Pelo menos um empate Não entendi Um empate não pode Um empate não é permitido Não é permitido Eu falei aqui Que o Flamengo É melhor time Que o Flamengo Se jogar Tudo que sabe Vai ganhar Na sua alta De São Paulo Como de qualquer um O Flamengo joga Ao lado da sua torcida Em casa É favorito É favorito Para o jogo Agora O meu discurso todo Foi no sentido De diminuir Essa empolgação De alguns Achando que o São Paulo Está por baixo Que o Flamengo Vai atropelar o São Paulo Não Vai ser um jogo duro Vai ser um jogo difícil Porque o São Paulo Tem chance De complicar o Flamengo Mas o Flamengo Você conseguiu Você conseguiu O seu objetivo Porque eu ia Eu ia palpitar Uma goleada Para o Flamengo Mas depois de ouvir você Que eu respeito muito Eu mudei para 3x1 Então O meu palpite É 2x1 Flamengo Não é permitido o empate Acho que o Flamengo Tem favoritismo no jogo Então é 2x1 Flamengo Como assim? 2x1 Flamengo? Acabei de falar Que o Flamengo É o time melhor Que o Flamengo Joga em casa Que se jogar tudo o que sabe Ganha não só do São Paulo Como de quase todo mundo Do Campeonato Brasileiro É muito forte Que ele tem Às vezes Baixado muito o ritmo No segundo tempo Ele não pode fazer isso Sob o risco De sofrer Mais do que está acostumado Mas ele é melhor Que o São Paulo Ele é favorito Para o jogo 2x1 Só acho Que não há Uma distância gigantesca Que mereça você colocar Uma goleada Uma vitória Acaixapante Não acho dessa forma O São Paulo Tem armas Tem possibilidades De equilibrar o jogo Com o Flamengo A gente brinca muito Mas falando sério Já vimos tanta coisa Em futebol Tantas vezes Que a gente vê Ah o time tal É muito melhor Que o outro Vai atropelar E acontece no jogo Tudo diferente Mas o meu palpite É 3x1 para o Flamengo O seu é 2x1 Para o Flamengo 3x0 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 Flamengo E o do Breller É 1x0 São Paulo Lembrando que minha missão Neste programa É evitar que a gente Vire munição Em preeleção de treinador Porque aqui Aqueles palpites 4x0 3x0 Ninguém dando nada Pelo outro time E eu faço esse contraponto Aqui Então ninguém estará Investiário no Maracanã Hoje na preeleção Tem um palpite Que ninguém Deu aqui Mas que é bem Viável para esse jogo 2x0 Flamengo Por que? Porque é um palpite Mais viável Você quer mudar O salpite? Nossa própria Não, não vou mudar Mas você não está dando Nada para o Tricolor Nada Hoje não sai gol do São Paulo Você não acredita No carpinismo mais Você soltou a mão Aí vai chamar o vá Com essa minha frase Hoje não sai gol do São Paulo não Pronto Eles vão botar Então esse foi O sai do muro de hoje Galera Que vídeo bacana Que eu trouxe aqui para vocês Com os jogos da rodada Com os palpites Com as prováveis Escalações E eu quero pedir para você Agora palpitar Aqui nos comentários Deixe aqui O placar Para o jogo Do Flamengo E São Paulo De quanto que o Mengão Vence hoje Comente Fique à vontade 2x0 Meu palpite Tá bom galera? O São Paulo não vem bem O São Paulo tem 5 desfalques Importantes O Flamengo vai com força máxima Mais uma vez Eu acredito Pelo menos na provável escalação O Flamengo está com força máxima A não ser que o Tite Resolva poupar alguém Em cima da hora Vai que alguém Sente algum desconforto muscular E o Tite Resolva Poupar alguém Muito bem Cara Só tenho a agradecer A todos vocês Que são inscritos Que deixam like Que comentam Que ativaram o sininho Ative o sininho Para você receber Os nossos vídeos Na hora que eu solto o vídeo Aqui Poucas pessoas Acessam através Da sineta Do sininho Então assim É 1% 3% só Dos inscritos Aqui do canal Que acessam o vídeo Assim que eu solto Pelo sininho Tá bom? Então se você ainda não Ativou o sininho Ative aí Para você não perder Nenhum vídeo aqui do canal Hoje tem sorteio Da Copa do Brasil É daqui a pouquinho Às 2h30 da tarde Vamos ver Vamos conhecer O adversário do Flamengo Na próxima fase Da Copa do Brasil Vamos fazer react Aqui Com o Fernando Camargo São Paulino Locutor Narrador Da Rádio Energia 97 Vamos bater um papo Também sobre o jogo Do Flamengo E São Paulo Se você está vendo O vídeo Depois do sorteio Procure aqui Essa live Para você ver Como foi o react E o velho São Paulino O velho tricolor É isso aí Ele que xinga Bastante Os jogadores Do São Paulo Quando São Paulo Perde Ele vai participar Com a gente Aqui também Dessa live Vale a pena Conferir Mesmo você Estando assistindo O vídeo Depois Do sorteio Procure aqui No nosso canal Essa live Tá bom Muito obrigado A todos Saudações O Bruno Negras E até mais Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma